Salve rapaziada, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Esse murcha de 1 metro 1 metro e 50 Que eu fiz, todo no bambu Aí hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui Como é que ele funciona, beleza? É o primeiro vídeo do ano Vou começar com ele E desse tamanho de pipa aqui Eu vou trazer mais pro canal também Certo? Aí deixa nos comentários aí quem quiser É, falar um pipa Que vocês querem que a gente faz aí pro canal aí Desse tamanho assim, só deixar nos comentários aí Beleza? Vamos pro vídeo aí galera, valeu! E aí 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 A bola dá pra brincar de coisa Não é só um Não é melhor a bola Papai Amiguinha Amiguinha O que é? Eu sabia que era o seu servo lá no fundo? Lá é a selva E também fica lá, sabe onde? A gata preta banheira Vocês querem jogar? Eu não quero jogar Eu não quero jogar Não, tá pegado. 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 Não, tá pegado.